Nesta semana, meu nome é Papudinho. A narrativa em hip-hop que conta a história do ex-traficante Papudinho. Virei o dono da boca do Imboca, eu dominava tudo isso aqui. Reconstituição, o primeiro do último dia. O gerente da boca entrega Papudinho, aí o resultado pra quem vive nesse caminho. Nós na tela, neste sábado, ao meio-dia, horário alternativo domingo, 9h30 da noite, na TVU, nossa TV pública.